Eu sou a Rosa, essa é a minha amiga Milena Oi E a Milena, ela tá morando aqui em Munique Pra quem não sabe, a gente já se conhece A gente ficou juntas aí no Brasil E em Recife até E a Milena veio aqui pra Munique e ela está sendo ao pé E hoje ela vai contar um pouquinho pra vocês Sobre a experiência dela como ao pé Porque muitos de vocês se interessam por esse tema Sempre perguntam, então eu acho bem importante Tá sempre trazendo uma experiência nova O que vai ser bem legal, porque ela cuida de 4 crianças 4, não é fácil A gente já pode começar por aí Como é trabalhar com 4 crianças em casa Quais são as idades das crianças e como é São gêmeos, uma menina e um menino De 2 anos E 2 meninos, um de 8 anos E um de 13 anos Não é fácil porque são 3 idades Super complicadas assim, tipo 2 anos A gente tem que ter um pouco mais de cuidado Pra não ficar caindo o tempo inteiro Pra obedecer a gente 8 anos porque já tá querendo criar sua personalidade Já quer ter vontade própria Então a gente tem que controlar isso também E o de 13 já é mais tranquilo Porque ele já tá entrando pra adolescência Então ele quer sempre fazer as coisas sozinhos E quer estar com os amigos Então não é tão difícil de 13 anos Mas o de 8 e os 2 de 2 anos É um pouco mais complicado Agora tu pode contar um pouquinho Como é a tua rotina E o que é que tu tem que fazer No teu dia a dia É, geralmente eu acordo Às 8 da manhã E acordo não Eu tenho que estar na sala Às 8 da manhã Porque a mãe Ela gosta de correr todos os dias Então eu fico com as crianças Eu ajudo com o café da manhã Tiro a mesa lá com eles, né E depois eu vou brincar Daí eu fico brincando Só com eles durante uma hora E aí depois a mãe chega Mas a gente brinca junto Ou ela sempre faz alguma coisa com eles Que nem agora que tá verão Ela sai pra brincar no sol com as crianças E geralmente eu fico em casa E aí eu brinco com as crianças A gente fez acordo pelo Skype Que é sempre interessante Antes de vocês fazerem acordo Com a família pelo Skype Do que você vai fazer Do que é necessário Eles sempre me disseram Desde o começo Que seriam 4 crianças Que são de mãe diferente Então seria um pouco mais difícil também Mas que eu teria que ajudar com a casa Com a questão de passar aspirador Na casa 3 vezes por semana E o pano úmido E organizar o quarto das crianças Que, né, já Isso já tem que estar no contrato mesmo Mas é basicamente isso É brincar com as crianças Organizar depois que a gente brinca E deixar o quarto das crianças Também arrumado E se você fizer acordo com a família Se eles precisarem E você tiver de acordo também Ajudar com as coisas da casa Simples Não trabalho pesado Nada disso E aí tu tem que buscar as crianças Também na escola? Não, nesse meu caso Eu não preciso buscar Os dois Os gêmeos Não vão pra creche ainda Pro Kindergarten Só em novembro Os outros dois Eles chegam sozinhos Aí leva de manhã E depois eles voltam sozinhos Pra casa E como é a tua relação com a família? Mais um irmãozinho das crianças? É uma coisa mais profissional? Ou eles são muito malvados contigo? Como é? Não, eles não são malvados comigo Ai, eu não me sinto assim A gente não consegue se sentir Da família em si, né? Eles me tratam super bem Perguntam sempre Se eu quero alguma coisa do mercado Que eles compram pra mim Sempre a gente janta junto Toma café junto também Assim Eu não me sinto 100% da família Porque isso é natural, né? Mas não me sinto também como Tipo, só uma funcionária pra eles Nada disso Quase igual Assim com todo mundo Qual é a língua que a família fala E qual é a língua que tu fala com eles? Na verdade eu falo duas línguas Na minha família Alemão Um pouco, né? Porque eu falo pouco alemão E português O meu guest father Ele fala português Se tornou um pouco mais fácil também Fica a dica aí Pra quem não sabe muito alemão E se você fala outro idioma Se alguém da casa fala esse outro idioma Facilita muito, muito, muito Porque eu precisei em vários lugares Resolver coisas burocráticas Tinha em banco Comprovar a residência aqui Então se eu tivesse Sem te falar nada E se fosse só alemão Eu ia super me complicar Apesar de eu ter feito sozinha depois, né? Prós e contras Que tá sendo pra você ser ao pé agora Eu sempre tive na minha cabeça Eu sempre fui muito racional quanto a isso Eu sabia que não era férias Ah, não vai ser férias Eu vou lá ser ao pé de quatro crianças E eu vou poder viajar sempre, toda hora Eu vou ter tempo livre Não, não tem, gente Isso daí é uma realidade Pode ser que com outras famílias Você tenha realmente mais tempo Isso diferente de uma família pra outra Contra É que assim, você fica muito cansada Pelo menos no meu caso Eu me sinto muito cansada Porque eu trabalho um pouco mais Do que seis horas, né? Por dia Então sempre ajudo E como eu sou muito proativa Eu tava comentando com a rodinha antes Eu sempre vi alguma coisa falando Eu vou lá, ajeito e organizo E isso também me deixa um pouco cansada Contra é mais isso Assim, você não tem muito tempo Quando você tem tempo Ou você quer descansar Mas você tem que estudar Ou você tem que encontrar com algum amigo Ou você tem que, né? Sair Porque você também Você quer sair Você quer aproveitar o tempo livre Principalmente agora que tá verão, né? Tem que aproveitar Porque no inverno Não, só ficar dentro de casa Faz as coisas dentro Privacidade também Privacidade No meu caso Eu tenho privacidade Assim, quando eu vou pro meu quarto Ninguém vai lá no meu quarto As crianças não batem no meu quarto Pelo menos até agora, né? Faz duas vezes O que é ótimo Porque na minha época, meu Deus Eu não tinha nem a chave do quarto Nem tinha a chave do banheiro Então eu só tomava banho Escondido Quando não tinha ninguém em casa Era o ó do baragodó Eu lembro da tua história Quando eu tenho a chave Graças a Deus que eu tenho chave Quanto a isso, é tranquilo O único problema é que O meu banheiro Eu não tenho banheiro só pra mim Eu divido com os dois mais velhos Mas é tranquilo Porque eles me deram a parte só pra mim Enfim Então é bem tranquilo Quanto a isso também O prós é que, cara Você, pelo menos pra mim Assim, há muito tempo Que eu quero ir pra cá Desde que eu vinha ver Que a gente conversava Tinha grupo, enfim Então, pra mim Estar aqui é um sonho Então, eu é Minha minha incentivadora Então, pra mim é um sonho isso Mas eu sempre tive Sempre fui racional Eu sabia que não ia ser fácil Mas assim Eu tento aproveitar o máximo possível Porque um ano passa muito rápido Apesar de querer ficar mais De loja Que todo mundo quer E você tem que aproveitar Principalmente Estudar o idioma Pelo menos no meu caso Que eu não falo inglês Ter o alemão Pelo menos o básico Me ajudou bastante Assim, então Salva a vida, né? Salva a vida Meu Deus Se eu não tivesse estudado no Brasil Por mais que eu estudei pouco Eu ia começar o B1 agora Mas assim Me ajudou muito, muito, muito Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da história da Milena Mais uma experiência de um ao pé Aqui na Alemanha Se inscreve aqui no canal Que é super importante É isso, gente E esperamos que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão E até o próximo vídeo Tchau